Olá amigo do YouTube, bem vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming, eu sou Mauri Jr. Dando continuidade ao nosso gameplay de Pikmin 2 no Wii Na verdade, no Wii U Através do Wii, né? O Wii U roda jogos do Wii tranquilamente E aí, na nossa série, hoje é o vídeo... Acho que é o quarto ou é o quinto, não lembro Quarto A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou É o nono dia do jogo, quarto vídeo da série no canal A gente vai continuar de onde a gente parou A gente tá na Awakening Wood ainda Próximo da entrada ali do... Vou botar a webcam mais pra frente Próximo da entrada da caverna que ficou no vídeo passado Não cheguei a entrar porque não deu tempo E a gente vai agora resolver este problema Vamos lá Tá, pra entrar na caverna Eu vou precisar... Primeiro eu vou levar uns Pikminis... Vermelhos... Pra enfrentar aquele pássaro que tem lá na entrada da caverna Que é... Ele é um pouco agressivo, então... Eu vou fazer o seguinte, ó... Pra não ter que dar a volta inteira Eu vou deixar meus Pikminis aqui Legal que o barulho do Pikminis sai aqui no remote Mas vocês nem escutam aí Porque o microfone tá com o rpx Daí ele elimina os ruídos Tá aí, ó... E eu tô vindo por aqui E, caramba, eu tô trazendo o Olimar Nem precisava Olimar não, o Louie Ó, tem um tesouro bem ali, ó Ih, caramba, tem aquele bicho grande também Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar o Louie cuidando de tudo aí Enquanto eu vou pegar os outros 50 Pikminis Pra pegar frutas Pra pegar aqui as amoras Vou pegar 25 desse Ah... Se 28 aqui pegar logo esse total Eita, 78 só o limite? Acho que é porque eu não tenho mais Pikmini Azul, né? Deixa eu ver se é isso mesmo É E aí, enquanto eles estão lá Vou atuando aqui Nesse sistema de multitarefa E... Deixa eles aí Enquanto eu vou enfrentar os bichão aqui, ó Primeiro bichão que eu vou enfrentar é isso aqui Assim Energizar os Pikminis aqui Droga não Ah, não dá Ele atacou os Pikminis, a desgraça, ó Pega ele Nessa hora faz falta o Pikmini Azul Aproveitar o tempo agora Pra atacar logo o pássaro Que tem bem aqui, ó Aproveitar que eles estão agressivos Agressivos Agressivos, meu filho Quer dizer que eles estão por raiva Pega É quando eles estão com a porção, aí eles ficam mais... Fortes E acabou Pega Aê Adiós Eita, caramba Pronto, aí eu vou deixar aqui eles quebrando Aqui é a caverna pra... pra... pra entrar, né Eu vou... Enquanto isso Gerenciando aqui os Pikminis Aí, ó... Aí, ó... Aí, ó... Umu... 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 Eu trouxe seis Pikminis aqui, azuis Comigo, porque tem uma... um broto azul aqui, ó E aí eu vou Colocar os piquemins azuis Pra levá-la Esses outros piquemins Vão levar aqui Ih, cara, precisa de terra É legal ver a galera toda trabalhando, ó Essa é a satisfação do jogo Deixa o jogo interessante Ó, tem piquemins trabalhando aqui Pra derrubar a parede Tem um piquemins que tá carregando o inimigo aqui Tinha os piquemins levando as bolinhas de amoras, ó Então multitarefa total, cara Não colocar piquemins amarelo E aí enquanto eles estão trazendo ali Eu vou... Ó, terminaram de quebrar lá Que o barulho indica que eles terminaram Ó, o torre Bom, bora E aqui o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó Vou reduzir o número de piquemins Eu vou redistribuir os piquemins aqui Eu vou com uma caverna desconhecida Então eu preciso... Os piquemins é... Balancear Porque eu não sei o que que eu vou enfrentar Não, sai daí Então vamos lá Vamos rebalancear aqui Eu vou deixar... Eu vou levar... Tem 25? Então tá bom 25 é o suficiente Aí eu vou levar aqui... Piquemins... Brancos Ih, caramba Tá cheio Alguém tá demais aí Tem mais piquemins do que normal Faz o seguinte Deixa eu ver... Qual o tipo de piquemins que eu preciso aqui pra entrar na caverna Ih, precisa de água, precisa de veneno E precisa de piquemins de eletricidade Então Esses piquemins aqui Vermelhos tem demais Aqui, 25 Vou guardar esses outros então Aqui, ó Devolver pra nada Ó E vou redistribuir Deixa eu ver quantos brancos eu tenho aqui Tenho 28 Eu vou colocar um pouco mais Vou colocar 38 Olha como tem poucos piquemins de água Por isso que eu tava farmando Para com isso, Leia É... Piquemins... Ah sim, eu preciso de piquemins... Brancos também Vou colocar 10 aqui no exército E vou levar uns... Três piquemins ronxos Porque precisa pros combates, né? Eles tem... Aquele lance de você poder... Bater... No inimigo Quando eles caem, né? Então... Facilitam um bocado Bora! Tô fazendo isso só pra eu não ter que dar a volta, tá? Só pra isso Ah sim, tem um bichinho aqui que dá néctar, né? Deixa eu ver se eu acho ele que tá aqui Aê Pronto Ih, caramba Tá faltando um piquemins Ai, ai, ai Não É porque... Os dois estão no meu exército Então é por isso que ele tá vindo pra cá Estão correndo atrás do outro Tá faltando um piquemins ali Porque, ó No meu exército só tem 83 no total Não, vou levar mais piquemins Deixa eu ver Vou pegar mais piquemins vermelhos Os piquemins vermelhos são os piquemins bons de briga, né? Ó, já tá nascendo ali o... O negócio ali em cima, ó Tá, vamos lá Tá nascendo a erva daninha É uma erva daninha Tá sempre pequenininha, acho que é o suficiente E... Lá vamos nós pra mais uma caverna Como é que é o nome da caverna? Vamos lá Vamos ver como é que é o nome da caverna Eita, Snagret Oh, não sei o que é Snagret Tá, vamos lá Tem um macete que é muito legal Se você não conseguir fazer a caverna É... Morrer muito pequenininho Por um erro que você cometeu É... Tem um jeito aqui Deixa eu lembrar como é que faz O que é que dá pra fazer isso? Eu acho que posso estar confundindo Ó, já começou mal ali, ó Ah... Quase que ele mata aqui, ó Deixa eu limpar logo a área aqui Aí aqui vai ser o seguinte, ó Ah... Ai, desgraça Não tem jeito Vou ter que encarar esse bobo aí, ó Não, só tem um, meu filho Eu só tenho o poder lá de transformar em pedra Tem que usar Pikmin Roxo Pra tentar ver se eu consigo Desequilibrá-lo Se eu conseguir deixá-lo tonto Aí eu mando a galera toda pra ataque Ih, não consegui, olha Pega, pega Caramba Comeu dois Pikminis brancos E aí ele morreu envenenado, ó Caracolos Pronto Não, o Pikmini branco precisa pra achar Tesouro que tá enterrado Deixa eu ver onde é que tá o negócio tá aqui que desce Ah, tá bem ali Vamo... 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 Pro Sul e Sudeste, eu acredito Eu não sei como é que chama no Nordeste Eita E o medo aqui, ó Ih, ó, tem mais um tesouro aqui, ó Uma pena só, cara Vou deixar a galera aí, né Porque vai que, né Sei lá, né Vou usar o esquema de trocar o capitão aqui, como eu falei pra vocês, pra entrar na caverna Vocês vão funcionar muito bem Olha, hoje é dia 16 de outubro Eu tô gravando esse vídeo no dia 16 Ele deve ir ao ar no dia 18 Ah, então deve ter muito... Tá muito próximo do lançamento Pikmin 3 Eu quero fazer série também Do Pikmin 3 Pra você ver não só as diferenças entre um jogo e outro Mas pra ficar registrado aqui também Esse jogo é maravilhoso Ó, tem 98 Bora ver se aquele Pikmin que ficou lá com o Olimar Vai descer também, né Vamo ver aqui Esse é o level 2 Gente, uma caverna aberta, né Tudo isso na parte de baixo da terra aí, ó Ó, 98 Tá aqui, ó Hum, tem flor ali pra Pikmin branco É, meu filho Tá, eu vou trocar Pikmin, tá Vermelhos, mais os Pikmin com folha, tá Eu vou tentar deixar eles pra trás pra fazer a troca Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar eles aqui Porque, né É aquela história Bora ver o que que tem primeiro por ali Pode cair alguma coisa Ó, tem uns bichinhos que saem da terra aqui Aqui não tem nada Hum, é, eu acho que aqui é seguro Ó, tem mais bichinhos que saem da terra ali Aqui também Eu acho que tem um tesouro aí no meio Não tenho certeza Ih, aqui é só bichinho que sai da terra Então Parece Parece ser Fácil Essa caverna Esse andar aqui Vamo lá O que foi? Vou pegar só os Pikmin de folha aqui Aí Três Pikmin aqui, ó Quatro Aqui Vai ter que sacrificar um Pikmin com folha Pô, não tem jeito Aí Bora, Louie Pronto Agora sim Vamo pro jogo Por aqui Tem aqueles bichinhos que saem do chão Que eu lembro Toma É Deixa eu ver Ali também tem mais Desses bichinhos que saem do chão Nectar Toma um Toma um Toma um Nectar Tá, vamo ver aqui Pergunte pra ela Bom, é aqui que tá o outro bichinho, ó Vamo lá Não, vou pegar porque não precisa Aqui tem mais Pronto Precisa mais de Nectar Porque já tá todo mundo abastecido Bem aqui também tem bichinho Não, não, não levo Não levo, não levo Ih, caramba, que isso Ah, droga Morreram dois Pikmin de água Caramba Eu sabia que tinha bichinho aqui Eu não sabia onde, ó Graça Que bom Mancada bicho Que mancada São dois bichos ao mesmo tempo, aí é difícil Não vi, não reparei o olho na planta Vou levar esses bichinhos tudinho pra nave, dane-se P da vida quando eu perco pequenininho assim, cara P da vida Por não ter prestado atenção, entendeu? P pequenininho vermelho, ele perdeu folha no combate Ele perdeu a flor Vou fazer o seguinte, vou deixar o Louie lá perto Pra fazer o esquema de não ter que voltar tudo, né? Vou deixar ele bem aqui logo, ó Tô Assim Léa Para com isso Para com isso Aí Acho que é só Eu acho que isso aqui é... Sensação do sabor Eu acho que isso aqui, sei lá o que é isso Parece... Sushi, sei lá Cadê a nave, cara? Ela tá ali, ó Enquanto isso Oi, tchau Ah, esse aqui são os últimos tesouros Últimas O quê? Não sei Não sei, meu filho Tá, vamos lá O Jamie diz que tem sete andares aqui Sete pisos Sei lá como é que fala Sete sub-levels Sub-níveis, pronto E olha E olha Até aquele bicho ali Ih, cara Eu já vim querer agarrar os pequeninos aqui Eu vou deixá-los no lugar seguro Com medo que caia alguma coisa do dedo, ó Ó Ah Calmo, calmo Derrubei Derrubei Pega Desgraça Calmo Vou ficar... Deixar eles aqui seguros Deixa eu ver o que mais tem aqui, né? Ó, vem aqui a descida Vem aqui tem... Ah, não Tem um ovo ali Aquilo ali não me interessa Todo mundo bem Aqui é o quê? Aqui é um outro ovo E, ó Outro pássaro Caramba, aqui vai ser... O negócio vai ser difícil, ó Vamos lá Vou pegar os copulinhos Ah Vermelhos, principalmente É o mesmo, é? É, mas não se tem Bora atacar Caramba, ele tá alcançando os pequeninos de água Ah 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 Deixa eu ver se não tem outro aqui Pode ser dois, ó Ó Eu te disse que era outro Não Pega a cabeça dele, desgraça Ah Ah Moleira, mano Que inclui o de água Que fino de água Não é muito bom, esse tem um dia Vocês vão ver Desculpa Essas são as salsichas Tá salsichas Bom, mas antes de entrar aí Eu vou pra cá pra pegar essa gema aqui Porque o Nectar, sei lá o que é isso O Pikmin tá... Tem vários Pikmin sem folha aqui Quando eles brigam, batem no inimigo Eles vão perdendo essa folha Ih, não é folha Esse aqui é o petrificador Tá, mas não tire mais pra não perder, tá? Vamos lá Aí, ó O petrificador é muito útil no combate, cara Deixa eu ver se tem mais alguma... Opa, flor Pra pegar Pikmin branco, ó Vamos lá, deixa eu pegar Pikmin sem flor E avança Tô desculpa Menos que se você quiser Não tem muita... Ah, tem um aqui Deixa eu jogar os que pensou Pronto, vai ser esses cinco aqui Aê Vem, se transformam em Pikmin branco Pronto, tá aí Agora sim Tem outra de uma outra gema Se eu não me engano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não, não tem nada Tem outra gema bem aqui, ó Deixar os Pikmin no ponto No caso, a gente precisa guerrear Aliás A gente sempre precisa guerrear, né? Aê Bora Se alimentem Ih, Pikmin roxos, ó Vermelho Vai ter que pegar Pikmin vermelho E aí Pikmin vermelho E aí O que vocês atendem É muito pior Pronto Agora sim Vamos lá, galera Olha, eu cheguei aqui com 100 Eu só tô com 89 Não, acho que não foi 100 Acho que foi 96, eu acho 98 Devo ter perdido alguns pequenins Na entrada Vamos ver Eu ainda tô no terceiro, anda agora Que é o quarto nível, subnível da caverna Eita Mesmo esquema Não, calma, como eu vou matar esses bubos aqui Aqui tem uma coisa ruim que acontece Nesse tipo de fase aqui Aqui é o seguinte, ó Se você jogar o pikmin pra fora Sem querer Eles morrem Se você atacar aquele bicho ali em cima E aí ele tem um contra-ataque Que ele joga os pikminins pra frente Eles podem jogar os pikminins pra fora Então você tem que ter todo o cuidado Do mundo Pra batalhar aqui nessa região Todo o cuidado do mundo Não tem, ó Tem gema Gema é tipo né Que dá pra deixar eles fortes Ou seja, essa região aqui Também tem esse negócio de cair as coisas do céu De cima Eu vou dar uma passeada por aqui Ó, tá ali um tesouro Bora ver se cai alguma coisa aqui, ó Ó, já caiu Beleza, foi néctar Mas podia ter caído uma pedra-bomba Às vezes cai Não, é aleatório Deixa eu ver aqui Ih, caramba Tem as minhocas Olha, essas minhocas São uma desgraça, ó E aí você andar por aqui Faz com que caia do céu Ó, ih Ai, caramba O negócio vai ser difícil aqui, ó Agora, isso quer dizer Você pode usar essas minhocas Pra matar os inimigos, ó Elas atiram pedras, ó Basta você fazer com que elas atirem Na sua direção, ó Toma Aqui, ó Acertou 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 o cara ali, ó Toma Mais um Ih Ai Caramba, errou Caramba, vem aqui Vem aqui, vem aqui Toma E aqui eu posso fazer um Jogar no outro, ó Aê Deixa eu ver se tem outro ali Larará Larí Ó Deixa eu ver se tem tesouro pra cá Tem, ó Tem tesouro pra cá Tá, aqui vai ser mais fácil Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou jogar Pikmin Rosto Pra tentar deixar ele tonto Pra poder atacar ele Tem que tirar ele da beirada, tá Toma Ó, ele joga pra frente o Pikmin, ó Ah, quase que ele joga água A água não mata imediatamente, tá Mas deixa os Pikmin malucos Joguei o Pikmin Rosto Sem querer, ó Ah Ó, quase que vai o Pikmin Rosto Que graça Um errinho seu é fatal Um errinho é fatal Esse tesouro é uma bora Cerola, sei lá Granada do Cupido Olha, outra bolinha de gude Ou peteca, como a gente chama Peteca no sul e sudeste é outra coisa Eu acho que pra cá Pro nordeste O nome é parecido com o nosso Aqui Tá, tem mais um tesouro ali, ó É... Deixa eu ver Não, não Caramba Quase que ele mata os Pikmin, ó A sorte é que pegou no bichinho aqui, ó Saúde, meu filho Mesmo esquema Leva o capitão pra deixar o resto seguro É um imã, ó Magnetizador Peso pesado Ó, já acabou Só isso mesmo Não esqueça Antes de entrar Tem que deixar todo mundo No seu exército, ó 88 Agora muda pro outro E entra na caverna Que vai todo mundo Que vai todo mundo Tip�ões Amém É Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É só ir embora agora, descer mais um nível, esse é o último segundo James, vamos descobrir já já. Tira o pet, ajeita. Tá com cara de ser o último nível. Deixa eu pegar Lecta, Gemas, sei lá o que é isso. Deixa eu ver qual é o chefão, né? É um pássaro grande, olha. Ih, é um pássaro grande, e que anda? Que tal? Tá gastando em nada da vida deles. O certo seria deixar os pequeninos roxos fora disso. Tenho a impressão de que vão mover muitos pequeninos aqui, muitos. Calma, deixa o James subando, ele tá tendo algo. Olha aí, o meu pequenininho envenenado, olha. Tem que ir embora. Oh, que desgraça! Olha, os vermelhos são muito mais fortes, quando é o vermelho que ataca, a vida dele sai muito mais rápido, vamos lá, vamos lá, sai daí, calma, vai acabar, quando acabar só um pouquinho, só um pouquinho, já vai morrer Mata, mata ele, morre, desgraça Ae, sozinho não Olha, tem mais upgrade pra lá Ah, aquele pássaro não vai lhe perturbar mais, tá Porque eu peguei um desse parecido, que ele transformou a roupa do Olimar em resistente ao fogo Vamos ver o que é essa outra coisa, que eu não sei o que é, vai fazer Vai fazer o termo de upgrade Você vê como é útil ter aliado da justiça, eu acho que a Loi é aliado Tá aqui, ó, ele tá dizendo que esse metal é denso e desafia as leis fundamentais da física É, mesmo assim, se, tá, ele vai retrabalhar pra roupa presidencial espacial Foi isso Ah, metal suit z, concluiu, tá, então ele fez um upgrade na roupa, ó A roupa é mais durável E agora, caso eu receba algum dano, o mínimo, o dano vai ser reduzido Olha, tá aí uma coisa que eu acho legal nesse Pikmin, ele tem upgrade Não só dos Pikmis, mas também dos personagens O Pikmin 3 eu acho que não tem upgrade, já tá praticamente tudo desde o começo Aqui até o Apito recebe um upgrade A roupa deles tem upgrade A porrada, lá na frente eu vou pegar uma lupa de boxe, se eu não me engano E aí eu vou conseguir bater nos inimigos Então até isso, todos esses aspectos de melhora tem nesse jogo E faz falta no Pikmin 3, no Pikmin 3 não tem Pelo menos eu não lembro É, acho que não tem, mano Então pronto, tomara que eu tenha concluído Teve um andar que eu pulei rápido E eu não sei se eu concluí Ou se eu tinha pego todos os tesouros Acho que foi o segundo andar A gente já vai descobrir, né Ih, caramba, morreu muita gente Deixa eu ver quantos Pikmis morreram Morreram 31 Pikmis Poderia ser pior Ih, caramba, não peguei todos os tesouros, olha 60% da dívida foi paga Não peguei todos os tesouros de lá Eu vou lá rapidinho Porque... Porque eu não gosto de deixar para depois essas tarefas aí Eu não vou deixar para o próximo vídeo Agora vai ser rápido porque é aquele esquema Eu posso pular os subníveis desde que não tenha parede É a mesma fase, eu esqueci Olha, não tem nada aqui Então deixa eu ver se dá para ir sozinho aqui, olha Não prestei atenção, olha Pronto, já foi o primeiro nível É no segundo level, se eu não me engano Foi onde eu esqueci Ou foi o terceiro, não lembro Eu acho que esse segundo level é aberto Foi no level fechado Olha, é diferente Como eu falei para vocês, olha Eu apareci em outro lugar Ih, caramba Olha, já estava chegando Meu, hein Sai Já estava chegando Em cima da linha, olha Tá, vamos ver aqui Deixa eu ver onde é que está o negócio Ah, está ali, olha Bom que está aqui perto Bom que está aqui perto É rápido Ah, droga Não era aqui também, né Era naquela parte lá de cima, se eu não me engano Naquela parte que caíam os piquimis Não é aqui também Não, rapaz Será que eu não esqueci nada? Mas nem apareceu que a caverna está completa Não é aqui Não é aqui Não sei onde é que está então Bom, o fato é que eu esqueci um Que não apareceu o Cave Complete Quando eu terminei a caverna Então tem que estar aqui em algum lugar Tá, está aqui, olha Que medo aqui Mas cuidado para não jogar os piquimis para fora Hum, olha onde estava Pronto, era esse tesouro que faltava Aproveitar que eles já estão carregando mesmo Vou levar esses bichos Aproveitar que a gente já está aqui mesmo E vou pegar essas Essas Gemas Cadê um tesouro, já pensou? Pronto Pronto Esse tem que ser levado Porque quase que ele me mata Deixa eu ver onde é que está Está para lá Está para o outro lado Bom, e aí como eu não sou besta Nem nada Eu vou deixar a galera toda aí Você é louco De repente no meio do caminho cai algum bicho grande aí Ó Ah, mas esse bicho é fácil É, mas podia ser um pequeno Ou então eu podia no desespero jogar pequenininho em cima dele E jogar fora Muita coisa pode dar errado Não vamos contar com azar Pronto, agora é só ir embora Não deu nem 5 minutos Tomara que esteja aqui Tomara que não tenha Tem parede É, um passarico Mas é o mesmo lugar É o mesmo bicho que eu já enfrentei Eu vou embora Passar direto Tchau E pronto Não foi tão difícil Pronto O último tem um chefão Mas eu não sou obrigado a enfrentá-lo Eu acho que nem aparece de novo Então assim eu encerro a caverna 100% Do outro lado Vou correr pela beirada, lógico Olha só Ele aparece assim Deus me livre Tchau Olha onde ele está De graça Tchau Adiós Adiós Pronto Está aí Todos os tesouros da caverna Aí ó Complete Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar esse resto do dia Para farmar pikmin's Porque foram muitos pikmin's perdidos E principalmente azuis Eu tenho poucos pikmin's azuis Engraçado Ele levou para a nave amarela Esse aqui está levando para a nave Deixa eu ver Vermelha Eu acho que é aleatório Que legal O que é aleatório Que legal Que legal Que legal Free Nao É Entra Que legal Dá Nao ğ Aqui eles tem um tesouro por aqui, mas eu não sei que tesouro é esse. Não, 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 não. Fiquei azul. Solta. Fiquei azul. Azul, azul, azul e azul. Ah, deve ser pequeno em branco, que tem que jogar lá, quer ver? Subir aqui e jogar pequeno em branco, quero apostar. Ó, tesouro estava secreto lá. Ó, vários pikminis azuis aqui, ó. Bombo Pilgrim. Mais pikminis azuis. Cadê o Nectar? Tá aqui, ó. Opa. Ah, tem mais Nectar ali, ó. Caramba, ele bebeu sozinho, ó. Ó, tem vários Nectar aqui, então acho que dá pra todo mundo aqui, ó. Acho que tá todo mundo com folha agora, ó. Deixa eu ver aqui. Vê se eu consigo pegar as amoras roxas, viu? Ela foi muito útil. Bora. Bora. Bombo. Bora. 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 Não vai dar tempo. Acabei apertando sem querer. Caramba, ficaram dois pequenininhos em algum lugar. Perdi um. Bom, tem uma hora e quatro de live. Ainda dá para fazer mais uns 20 minutos de farmágio. Ainda tem caverna aí, tá? Mas eu vou deixar para pegar essa caverna depois. Eu vou precisar fazer um retorno numa área que eu já visitei, mas que eu não tinha pequenins de água necessários para ir para essa região, para pegar as cavernas dessa região, que é aquela parte da neve lá. Olá, eu ainda estou... Ainda estou em débito. Por enquanto, eu decidi viver sob a ponte. Ele está morando debaixo da ponte. Mas se eles não conseguem me pegar, eu não sei. Mas se eles conseguirem me pegar, eu não sei o que eles fariam para mim. Ah, então eu vou voltar, ó. Não, ó. Peguei todas as cavernas daqui, ó. Awakening Wood, tá ali, ó. Holy of Beasts, tem uma bandeira. Bull Black's Kingdom, tem bandeira. White Flower Garden também. Snagrant Hole. Então eu peguei todas as cavernas daqui, ó. Não tem mais nada para fazer aí. Mas tem uma região aqui, que é essa, Valley of Repose, que eu preciso pegar, ó. Tem ali duas interrogações ali e cada interrogação dessa é uma caverna. Então eu vou aproveitar o resto do tempo de gameplay que eu tenho para preparar o meu caminho para a caverna. É exatamente isso que eu vou fazer. E, lógico, Pikmis... Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Deixa eu ver se já tem Pikmi roxo aqui. Tem, né? Uma coisa legal aqui no jogo. No Pikmi 1, na versão japonesa, eles compuseram uma música. Chama... Ai... 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 No... N-O... U-T-A... U-T-A-H. E essa música foi feita para fazer propaganda do jogo. Mas, curiosamente, ela não veio no jogo final. É uma música até bonitinha. E aí, os desenvolvedores colocaram um easter egg aqui no jogo. Bacana. Se você tiver... É... 20 Pikmis de cada cor, eles cantam a música. I know you are. Vou mostrar para vocês. Vou colocar todo mundo junto aqui. Aí, ó. Eles cantando, ó. 5 Pikmis amarelos. É bem legal isso. 5 Pikmis de água agora. O que é isso? Então, bem legal essa história da música. Eles não cantam, logicamente, com a letra. A música tem uma letra em japonês. Mas eles cantarolam. Tem no Smash essa música. A Sakurai colocou no Smash. Tá, agora vamos lá. Vamos seguir. Eu tô tentando organizar aqui meus piquemunhas. Entendeu? Por isso que eu tô... Muito rápido. Eles morrem muito. Deixa eu ver aqui. Ó, é pra cá, pra essa região aqui. Que eu tenho que ver, ó. Tá aí, ó. O que foi que ele fez? Eu ia gastar um spicy. Um tempero lá. Um negócio picante lá. Mas não vou, porque já tem pouco, ó. Eu vou precisar colher um pouco mais. Bora! Bom, enquanto isso... Eu vou coletar aqui. Olha, acho que você não quer estudar, meu filho. Tu vai estudar comigo. Não, você fica toda hora vindo aqui. Poxa, eu esqueci. Os piquemunhas azuis estão trabalhando. Os piquemunhas azuis estão trabalhando. Os piquemunhas azuis estão trabalhando. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aí, ó. Pois é, mas depois você vai estudar comigo. Porque você precisa estudar. Você não quer estudar com a mãe, vai estudar com o pai. Cuidado. Tá, depois a gente vê. Aí, ó. Aí, ó. Esse... Aquele buraco lá. Que eles estão quebrando agora lá. Faz com que a água seque. E aí eu vou poder passar com os meus piquemunhas. Todos. Do lado de lá. Sabia. Aê, ó. Sabia que tem um pacífico, não é? Pronto. Aí eu vou pra uma outra área não explorada ainda. No Valley of Repose. Tu sabia que tem outro pacífico? Sabia que tem pacífico desse lado. Formar a ponte dele, ó. Sabia que tem um pacífico. Sabia. Caramba. Tem que tomar muita calma nessa hora. É que esses bichos aí são muito chatos, ó. Essa pedra que ele joga persegue a gente. Olha. Bichinho de fogo, ó. Só porque eu sou obrigado a vir com um piquemunha de água pra cá. Ó. Aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Posso usar essas pedras aqui pra matar os bichos, ó. E aqui a pedra persegue, ó. Toma. Já, meu filho? Não, não vou mostrar de novo. Eu vou usar aqui pra os bichos morrerem. Fih, eu vou me torcer. Ó. A pedra persegue, ó. Toma. Ih, caramba. Tem que pegar na frente dele, ó. Tá. Vou aproveitar... Pra matar esses bichos aqui. Pra chegar aqui e não ter inimigo, né? Deixa eu só ver... Isso. Fica aí. Não tem nenhum bicho se aproximando lá. Tem um ali do outro lado, ó. Ah, eu tô sem você lá. Aê! Toma! Toma! Os dois! Ai, caramba. Deixa eu tentar matar esse bicho aqui no chão. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo aí? Caramba, não consegui. Tem que ser o outro. Põe o outro usuário. Ah, então só dá pra jogar assim nesse joguinho aí. Toma! Não, tá no outro switch. Aê! Aê! Pega! Pá! Agora eu vou com a galera lá pra pegar ele. Agora que ele já fez os trabalhos difíceis. Aê, descantando, ó. Tentar pegar ele de costas. Tentar pegar ele de costas. Como eu disse, eu vou só farmar e deixar preparado pro próximo glitch. Que jogo, meu filho? Tentar pegar esse jogo. É só fazer a galera. Deixa eu ver qual jogo. COMO. Spellbreak. Não sei nem que jogo é esse. Só é esse que eu achou. Eita, tem outro caminho por ali também, ó. Não, já joguei o Mario Galaxy. Jogue você. Salvei sim. Ah, não salvou do vídeo? Tá bom, depois eu jogo o sal para você, o doido. Eita, porque eu quero não amar a cobra. Porque eu quero não amar a cobra. Ih, caramba, o que foi isso? Desgraçando, olha só. Caramba, matou pequeninos amarelos, mano. Caraca, mas o pior é que eu não posso fazer nada. Era para ter matado o Ed lá e eu não matei. Olha aí que deu. Outra caverna bem aqui, ó. Tá, duas cavernas. Então, no próximo vídeo, vão ser duas cavernas aqui. Coroa. Ih, caramba, tem bicho ali. Porra. Nossa, de 30. Eu não entendo 30. Deixa eu deixar para depois. Bom, então está aí. Está preparado o terreno aqui para o próximo vídeo, tá? Eu vou deixar certinho aqui. Tem essas duas cavernas para entrar. Ó, já até abriu a outra aqui, ó. E eu vou voltar para a nave antes que o tempo acabe. Ih, caramba, olha aquilo ali, ó. Hum, bubo de fogo, olha. Legal isso aí, cara. Então, tem três cavernas para eu ir no próximo vídeo. Três. Bora, galera. Bora, galera. Vamos ver se eu não deixei nenhum para cá, para trás. Não deixei, não. Então, é isso. Missão cumprida para hoje. Preparação, farmagem de pequenins. Bora, meus filhos. Bora, meus filhos. Está lento aí o negócio. Ah, está bem aqui logo. Ufa. Então, ó. Deu para formar mais pequenins aí. E é isso. Pronto. Missão cumprida. Então, é isso, amiguinhos. Mais um vídeo. Está aí. Rápido. Olha os seus pequenins. Pede os seus pequenins. E aí, pronto. Mais um dia encerrado. E a gente vai, está na nossa jornada, fazendo esse vídeo de gameplay. O jogo, ele é bem longo, tá? O Pikmin 2 é muito mais longo que o primeiro. A essa altura, eu já, acho que eu já tinha terminado o primeiro Pikmin. E o que tem de mais longo, quer dizer que demora mais. O que tem de mais demorado, aqui... Olha só os inimigos. São essas cavernas. São vários subníveis que você tem que ir entrando. É, meu filho. Muito mais difícil de todos. Não. O que? O que? Você está no mundo mais difícil de todos. Você está no mundo mais difícil de todos. Ah, está aí. Então é isso, amiguinhos. Muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu só ler o que ele colocou. Alguns animais selvagens estão fazendo ninhos embaixo da ponte. Eles acham que eu sou amigo deles ou alguma coisa. Minhas roupas estilosas estão cobertas de cabelo. Eu estou uma desgraça. Mas pelo menos, eles são quentinhos. Pronto. Então é isso, amiguinhos. Muito obrigado pela presença. Não esquece de dar um like no vídeo. E a gente vai dando continuidade. Todo dia, um vídeo novo. Às 7 da manhã, você entra aqui no canal. Tem um vídeo novo com o Pikmin 2 sendo produzido. Não esqueça também que na descrição de cada vídeo, eu coloco todas as tarefas organizadas por marcações de tempo. Então lá você vai ver o nome das cavernas, em qual superfície eu estou, quando eu saio de uma caverna e chego numa superfície. Tudo isso eu coloco na descrição do tempo pra ficar mais fácil pra você gerenciar aí. Enfim, pra que você veja de forma mais confortável esses vídeos de gameplay. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau.